E tamo de volta com mais uma gameplay de Total War 3 Kingdoms Eu vou estar avançando aqui, continuando nossa gameplay com o velho, com o xixi E eu tô pensando em melhorar a nossa economia nesse vídeo aqui Só que é o seguinte, manutenção do exército tá caro, salário tá caro Imposto, latifúndio, acordo comercial Tem muita coisa dando muita renda Superintendências tão dando muito dinheiro, comércio Depois é acordo, depois é qualquer outra coisa O que mais custa é manutenção de unidade, né? Exército do xixi, xixi, não sei o que, xixi, não sei o que lá E cara, deixa eu pensar aqui, mano, na moral Eu vou mandar essas cavalarias aqui embora, galera Galera, galera, galera Bugou a língua aqui Pronto, vai embora essas cavalarias Eu já melhoro a economia aqui um pouco Esse velho tem cavalo? Aqui não tem cavalo, esse exército é mais barato Esse exército aqui Esse exército aqui não precisa mandar nada embora, não Porra, toda hora o menu da Lady Zuronga ali Esse aqui tá tranquilo Não preciso mexer em absolutamente nada Tomara que essa mulher não nos ataque Vou ficar muito chateado se ela atacar a gente agora Mas o que eu vou fazer nesse vídeo é o seguinte, galera Tendo consertado pouco da economia, mas o suficiente já Eu vou entrar em guerra com esse maluco aqui Que é o cara que meio que fugiu pra esse lugar aqui, né Esse inimigo aqui, ele... Esse inimigo morava aqui, o Mulu expulsou ele Ele fugiu pra cá, eu vou destruir ele pra segurar todo esse lugar aqui Vambora, passando o turno Um comerciante chamou, que é o seguinte, cara Não Sabe o que é engraçado? Absolutamente ninguém Ataca a gente O Chamou que tá confederando os caras aqui Provavelmente ele tá avançando, avançando, avançando Criando esses lugares E tá conseguindo Anexar fácil os inimigos, né Vamos vir pra cá Por isso que ele conseguiu ver a gente, né O Chamou que conseguiu ver o nosso personagem E pedir item pra gente Porque ele tava anexando os caras ali Esse exército inimigo aqui não tá recrutando Eu vou recrutar mais uma unidade aqui com esse exército aqui Mais um machadeiro Tem que ser alguma coisa barata, mano Deixa eu ver Acho que o machadeiro é o mais barato que tem pra recrutar aqui, cara Vai ele mesmo Pronto E vai se defender dessa desgraçada aqui, mano Ele é bom contra escudo, blá 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 A gente já sabe aquilo tudo O que que a gente pode dar upgrade aqui? Alistamento? Não vai rolar, né Aqui não tem como dar upgrade Na estrutura militar aqui Nem dar upgrade aqui em apoio estatal Eu vou juntar um dinheiro pra gente dar upgrade na cidade Eu vou atacar esse inimigo aqui, tá? Ele não vai ficar vivo pela... Pela... Pela petulância dele, não Atacou 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 enquanto eu tava fora E quer perdão? Sai fora, maluco Vamos ter que passar o turno mais uma vez Hum... Acho que eu não vou declarar guerra agora, não Vou esperar ficar bem na beirada Ih, vambora Ok Menhu Selvagem estão se matando, velho Ah Mais ordem pública pra todo mundo Olha que legal Temos sorte, hein Mais ordem pública pra todas as superintendências É, mas essa aqui tá perdendo por quê? Ah, não tem apoio Não tem administrador Que estranho Ah, onde é que tem mais dinheiro de seda? É aqui, né? Não pode colocar outro Ah, acho que eu vou dar upgrade aqui Não Não, não, não Vou dar upgrade no lugar que eu falei que ia dar upgrade Porque senão a gente tá ferrado, mano Puts Falta pouco dinheiro pra dar upgrade na cidade No settlement de cidade Ahn Sabedoria do Rio Isso aqui é bom Reduz a armadura do inimigo e tudo Ela é uma nobre da corte Ela não tá em exército nenhum, essa mulher Ahn Vamos pegar Vamos pegar engenhosidade com... Não, peraí Tá, vamos pegar a sabedoria do Rio com ela Que é uma passiva muito útil pra combate Caso a gente use essa... Essa personagem em combate Ela vai ser muito útil Ahn Vamos vir aqui Ah, é aqui que atravessa, mano É nesse riozinho aqui Bom, o nosso exército é muito mais forte do que o deles Dá pra gente lutar com eles Vamos declarar guerra contra nossos inimigos aqui Eles não vão querer fazer acordo com a gente, né? Será que eles fazem trade? Eles não fazem trade não, mano Vão ter que destruir esses caras aqui de qualquer forma Não tem o que fazer, foi mal Eles já estão em guerra com o Mulu A gente faz guerra com eles também Não quer fazer trade com a gente Tchau, guerra Aí a gente vai tomar esse território aqui Ahn Vai ter toda essa província aqui pra ser nossa Eu pego meu barquinho e... Venho pra cá E daqui eu subo tomando esses lugares aqui E protegendo, entre aspas, o Império Han Eu poderia sair invadindo Não sei se é uma boa ideia Eu vou ficar aqui um turno parado Acho que é a melhor coisa que eu faço Deixa eu ver meus outros exércitos A mulher vazou daqui, galera A mulher que ia dominar aqui vazou Caramba, que covarde Ahn É isso Vamos passar de novo Porque não tem muito o que fazer, não Let's go Uhum Passou o turno Maluco pôr de nível aqui Ah, ele é um herdeiro, né? Herdeiros Ele tá em algum exército? Ele tá no meu exército Maravilha Ahn Mais comit... Mais renda Pra minha armadura É... Mais renda pra minha armadura foi boa Mais armadura Acho que mais alcance ao comandar Permite encorajar Vamos pegar e encorajar Aquele buff os aliados Mais renda pra... Mais renda pra superintendência Caso ele tivesse... Como superintendente em algum lugar Isso é um talento bom Tá, vamos dar upgrade no lugar aqui 2 mil Beleza Vila grande A gente tá ficando sem grana Porque... Não tá fácil esse começo aqui Só por isso Mas a gente vai... A gente vai recuperar fácil isso aqui daqui a pouco Eu vou atacar essa mulher menorzinha aqui, mano Deixa eu ver a guarnição desse lugar aqui Ih, a guarnição é grande, galera Puta merda Será que eu posso fazer ataque noturno? E impedir o inimigo de receber reforços? Será que eu consigo emboscar esses... Caramba, é meio... Meio... Vamos tentar atacar ela Porque mesmo que a guarnição seja grande Só tem lanceiro, cara Mesmo que a guarnição seja grande Só tem milícia de gi Só tem lanceiro Ela e ele só tem arqueiro Dá pra ganhar Não tem como fazer batalha noturna, cara Que droga Eu jurava que tinha como Tá, é o seguinte Tem árvores nesse mapa aqui Eu acho que a gente ganha Essa batalha fácil Numa boa Só tem arqueiro, cara E lanceiro Que porra é essa, velho? Tipo... É ridículo, tá ligado? Ahn... Vamos iniciar a batalha Ah tá Tem que ter um estrategista Que desbloqueou a habilidade Batalha noturna Eu não desbloqueei Mas tudo bem Eu não desbloqueei essa habilidade Eu jurava que eu tinha essa habilidade Batalha noturna Agora já era Vambora Beleza Ele tem... Guerrilla deploy Mas ele não tem batalha noturna Droga, hein? Sacanagem, cara Que troll Ahn... Vamos fazer o seguinte Dá pra fazer uma emboscada Bem escrota aqui Não tem problema, não É... Pra ser assim A gente é Não tem essa não, mano Aqui não tem essa não É pra ser escroto A gente é escroto com você Vai lá, jogo Vai trolando a gente Pra ver se a gente não trola também Vamos ver Ahn... Pra cá Pra cá pro lado Vamos fazer uma linha bem grande Não, arqueiro não, cara Caralho, caralho Boa, o grupo do velho O grupo dos caras aqui Vamos botar um cadeadinho GG Eu vou atacar com esses caras aqui E com o idoso aqui Eu vou fazer uma emboscada Uma shenanigans Sei lá Qualquer besteira Tá ligado? Vou atacar os caras aqui Com espada Esse tipo de coisa Cadê a mulher? Cadê a mulher? Cadê o inimigo? Ah, meu Deus do céu, cara Tá no meio do mato Que filha da puta, cara Eu jurava que ela ia estar aqui, cara Ai, maldita Eu vou atacar ela, maluco Eu vou atacar a desgraçada Porra Tá de sacanagem comigo, cara Vamos vir aqui com esse cara aqui Vamos vir aqui com o verdinho aqui Vamos cercar os inimigos aqui pelo lado aqui Opa, já chegou reforços ali com ela Vamos embora, vamos embora Duelo ninguém aceita, né? É óbvio que ninguém aceita duelo nesse jogo Vamos lá com o velho também Parece que vai dar pra gente cercar eles com um exército muito menor aqui Você ataca aqui Você ataca aqui Você ataca aqui Eu acho que a gente consegue acabar com esses inimigos aqui Atacar os generais até que vai ser bom Mas é melhor matar os inimigos também Charge o arqueiro O arqueiro tá fugindo já ali, mano Tá vacilante Nossa, já tá tudo fugindo já, cara Vem pra cá, filha da puta Os cara tão tudo correndo Tá com o modo Skirmish ativado Tá tudo errado aqui Ei, flechinha de fogo, olha Ei, 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 flechinha de fogo Sai fora, maluco Ataca aqui Ataca aqui Ataca esses aqui Ataca esses dois aqui também Nossa, a gente tá destruindo a linha de frente dos caras, velho Manda esse aqui Manda esse aqui Manda esse cara aqui Manda esse cara aqui Manda esse cara aqui Manda esse cara aqui Vamos continuar aqui no meio atacando Nossos crossbows tão indo bem Não tão mal Vamos continuar matando os arqueiros deles Acho que eu vou atacar Vou atacar esses arqueiros aqui Vambora Esse cara aqui não sai, mano Sai daqui, maluco Nossa, flecha de fogo nas costas Deu tudo errado Vamos ajudar os amigos aqui Beleza, tá cheio de arqueiro tomando tiro aqui Nas costas os inimigos aqui Boa, tá fugindo, tá quebrando Vamos vir aqui Vamos vir aqui agora Esses aqui vão morrer de uma vez Ficar dando esse ciclo Ciclocharging, que é o nome É a única maneira de De acabar com esses inimigos aqui, mano Enquanto isso os caras tão ali parados Ah, o velho caiu do cavalo, mano Ah, merda Aconteceu que eu não queria Beleza, o velho caiu do cavalo Vamos vir aqui no meio Cair na porrada com esses inimigos aqui Só de sacanagem também, mano Vamos lá de novo Pula Deu charge errado, droga Charge do cara foi errado Podia ter sido melhor Anongi Ó Deu Deu Anongi Melhor ae ganhamos galera maluco o jogo fala que vai ser impossível é só a gente se esforçar é só jogar direitinho consegue vitória heróica vitória heróica tomem na cara este lado está tomado aqui agora olha que merda eu vou querer esse especialista militar me desculpa esse cara me odeia porque eu matei o amigo dele eu não vou executar eu quero renda, tchau eu quero reposição o cara upou de nível dois personagens uparam de nível a gente ganhou um estrategista militar vamos dar maluco vamos dar upgrade nesse cara aqui ele tem um estrategista militar um GG GG já vamos pegar isso aqui ou pega isso aqui acho que eu acho que eu vou pegar isso aqui vitória incontestável galera vitória incontestável galera a guarnição não vai dar conta não eu vou ter eu vou ter não tem como se render beleza vamos delegar o jogo está falando que a gente vai ter pouquíssimas baixas né vamos embora morreu ali ó tivemos poucas baixas ocupar é nosso destruímos o Yin Yu os traidores daqui do sul olha uma espada celeste maravilha arma boa cara quem é que usa uma espada celeste dessa daqui o meu filho morreu né então não tenho condições de colocar uma espada melhor nele vou colocar no cara que está desse lado aqui vamos ver para ele ganhar um pouco mais de contentamento né a armadura não tem uma muito boa mas GG ninguém me atacou eu fiquei surpreso né é conquistei tudo aqui mano tudo aqui é meu 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 qual que eram as missões que a gente tinha fortaleça a terra alcance duque nossa eu sou marquês caramba cara eu vou ter que tomar muito território cara tipo eu vou ter que tomar muito território muito território para a gente avançar eu vou ter que sair invadindo todo mundo agora nessa parte do jogo aqui não tem como eu eu avançar mais ou ficar forte sem destruir todo mundo bom já vamos dar upgrade aqui também na vila para garantir guarnição aqui isso aqui está nível 3 não precisa dar upgrade essa guarnição aqui já está protegida maravilha agora é só a gente se preparar para sair de barquinho para lá acho que eu vou até vir para cá um pouquinho antes de sair de barco vai levar 1, 2 turnos beleza vamos pesquisar o que tem que pesquisar aqui acordo comercial disponível negócio de espionagem que eu não quero influência de comércio parece que tem uns ramos aqui da da pesquisa que estão brilhando né interessante tarefa, experiência de personagem vamos pegar estímulo econômico vai para a gente ter influência de comércio ver se funciona parece que melhorou a renda de comércio um pouquinho deveria ter visto antes de pegar bom conseguimos dominar aqui tem duas províncias tendo upgrade aqui é a maneira como a gente vai se defender deixa eu vir para a beirada aqui agora cadê o exército inimigo ah olha onde ela está desgraçada eu não tenho dinheiro para recrutar unidades e lutar com ela não se eu fizer isso eu vou perder vamos passar minha grana está indo embora mamãe vamos melhorar a renda de especiarias nesse lugar aqui qualquer outro lugar aqui é campesinato não é renda de comércio e seda não cara você não tem que pegar renda de comércio e seda aqui aqui não tem comércio aqui é produção de alimento qual que é a minha província que mais dá grana essa é a mais pobre essa é aqui já tem uma mulher trabalhando por que que minha renda diminuiu o que que foi que deu aqui foi tipo um inverno não entendi por que que a renda ficou ruim o jogo trolou botei o tributo lá em cima pra ver se a gente sobrevive isso aqui será que são meus personagens demandando um cargo maior que estranho cara acho que é isso os caras ah sabe o que que é eu saí de dentro da guarnição aí deixa eu ver o negócio pode ser isso aqui também o fato de eu ter saído de dentro da guarnição pode tá custando upkeep da comitiva né então eu vou ficar aqui esperando o cara o velho chegar aqui e também o fato de eu tá dando replanish nas tropas pode ser o que deve tá custando bastante dinheiro também ahn bom galera eu vou dar uma avançada no jogo aqui ahn talvez se aparecer alguma coisa importante eu aviso a vocês mas é difícil que apareça e a gente volta quando eu tiver mais ou menos próximo de invadir o lugar aqui beleza fui ok galera ahn eu avancei um pouco aqui na história enquanto isso o nosso imperador atinge a maioridade e surgiu uma parada aqui ó intriga imperial o que que isso o que que é isso aqui essa facção tem influência sobre o imperador ganhe graça imperial para obter tal ahn eu tenho influência sobre o imperador ahn deixa eu ver use ações para influenciar olha só eu vou tentar aumentar a minha graça eu vou tentar aumentar a minha humm que interessante velho tem missões eu tenho mais eu tenho mais graça pera aí graça imperial pera eu quero aumentar graça pera diminuir aumentar humm eu posso diminuir a do sanse que é 85 caramba eu vou aumentar a minha vai eu não vou não vou reduzir a de ninguém não vou aumentar a minha vai aumentar mais 15 vambora pronto eu posso reduzir a de alguém ahn vou reduzir a do sanse que tá aqui do meu lado putz reduziu a de todo mundo caramba que sacanagem tá bom beleza daqui a 5 turnos a gente faz mais intrigas imperiais que merda galera que merda aqui tava pra ter uma revolta daí eu eu melhorei a ordem pública no lugar humm deixa eu ver o que eu posso fazer aqui estalagem blá 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 paiol é uma é um lugar agrícola não tem muito o que fazer aqui humm vamos colocar renda de campesinato aqui e vamos construir coisas aqui pra não ficar sem nada pra não ficar um buraco ali ficar dois buracos ali sem construir nada né vamos colocar um arco nesse cara aqui que eu adotei agora ele é da família vamos colocar uns itens bons aqui nesse maluco e eu tô na metade do caminho galera pra invadir o território aqui mas o sanse tomou um pedação de terra aqui tipo eu queria fazer trade agreement com ele mas ele já tá fazendo com o Liu Biao lá em cima e um maluco aqui do lado então eu não sei o que fazer humm fazer parte com esse cara aqui fora de cogitação vou invadir o território do desgraçado a lei de Zuron tá muito longe será que fazer um acordo com ela seria bom vamos negociar vamos ver comércio vamos trocar auxiliares aqui humm eu acho que ela não usa nada do que eu possa dar pra ela né tipo a foice porquinho vamos lá foice porquinho ela não usa nada deixa desisto de fazer paz aqui eu desisto de fazer paz aqui contentamento de geral tá alto não tá ruim não vamos só avançar aqui eu volto falar com vocês daqui a pouco beleza fui beleza galera estamos aqui em cima humm aqui tá quase revoltando eu não sei o que fazer acho que eu vou mover eu vou mover esse exército aqui pra cá pra tentar diminuir a revolta que tá acontecendo aqui mano mesmo eu tendo um super um cara administrando o lugar aqui eu acho que eu tenho um cara administrando o lugar aqui não tenho eu tenho eu vou fazer o seguinte eu vou dar pra ele um um baú eu vou dar pra ele um baú de baú de economista que vai melhorar a ordem pública nessa região aqui eu acho que é ele que é o ele que esse cara aqui esse tal de como é que é o nome shiwei é ele mesmo é ele mesmo 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 deixa eu ver aqui se é ele mesmo porque ah ele é administrador de juzan ele tava longe eu vou dar pra ele esse baú aqui de economista que ele vai aumentar a renda da região e vai consertar os problemas do lugar aqui beleza agora a gente tem que avançar talvez eu aumente um pouco a alíquota porque tá todo mundo bem e se o lugar revoltar ah não vai revoltar não tem um baú aqui que tá subindo a ordem pública agora é o seguinte é eu não tenho mais gente pra colocar aqui como administrador de nada né droga eu vou só passar o turno aqui só queria mostrar pra vocês que a gente avançou até aqui e nem tem ninguém pra fazer trade agreements me deixa irritado cara daqui a dois turnos a gente vai ter como usar a intriga imperial e vambora beleza tamo aqui agora a gente tem que investir agora a gente tem que investir pesado em umas paradas aqui vamos mover o exército pra cá pra melhorar a ordem pública talvez melhore a ordem pública desse lugar ae mais 16 tendo um exército aqui melhorou caramba que susto do nada a ordem pública do lugar foi pro inferno eu vou guardar dinheiro agora ou a gente dá upgrade nisso aqui de uma vez listamento estalagem não tem o que fazer aqui mano tipo gabinete distrital vou botar um gabinete distrital aqui renda de todas as fontes e vambora atravessa aqui e ataca esse maluco aqui no próximo turno desgraçado tu vai se tu vai se ver comigo agora irmão tu vai se ver comigo agora otário tá achando que eu ia comprar um trabuco pra atacar esse maluco aqui cara na moral acho que eu vou comprar não vou construir nada não eu vou é comprar um trabuco nessa porra aqui ó uma bombarda o que que essa porra faz ela só causa dano de fogo não sei se ela é boa pra ela é boa pra abrir portão né vamos comprar um trabuco eu vou acabar com esses maluco aqui no próximo turno galera vambora opa tem como construir alguma coisa ainda cobrança de imposto apoio estatal não deixa o jeito que tá vambora sai sansei chatão ele quer minhas coisas velho ele não pode fazer trade comigo ele quer minhas coisas o cara é chato velho deixa de ser chato tem um conselho de facção ó pra ser convocado vamos ver nível reposição de guarnições em juzan usem naquela cidade torta lá ordem pública caramba vamos pegar vai vamos melhorar aqui a ordem pública no lugar aqui melhorar tudo que tem pra melhorar aqui pra com esse conselho com esse conselho tribal conselho tribal conselho de ministros aqui atravessei tô aqui no teu território toque toque pena que são dois turnos pra gente chegar no inimigo né maldição cara se eu tiver como recrutar um administrador eu vou recrutar na moral tem alguém lendário ninguém lendário tem outro azul outro verde ninguém eu vou recrutar esse cara aqui na moral vamos lá ruan ruanzinho vou colocar ele em yulin pronto agora sim agora tem mais um administrador o que vai aumentar meu prestígio que é o esplendor no caso né que é esse recurso aqui o esplendor vai aumentar o tanto que eu ganho de ah ele já chega nível altão ele tá ligado putz esse cara é um espião ele tá disposto a espionar pra mim caramba ele é um espião meu ou dos outros aí me ferrou né vamos pegar a árvore de pesquisa aqui de novo eu acho que eu vou poder eu acho que eu já posso dar mais um upgrade não sei bloquear mais uma tarefa renda de campesinato custo de recrutamento não renda de comércio manutenção de estruturas o que que mais tá fazendo gastar grana aqui manutenção de exércitos e salários ok é não tem muito não tem como não tem muito como reduzir nada disso não eu vou ter que melhorar a renda em geral a renda bruta mesmo isso aqui tarefa personagem XP não vamos pegar renda de campesinato pronto ah meu deus aumentou pra caramba a renda beleza próximo turno é paulada aqui vamos negociar um rato de argila aqui será que se vai pagar isso cara tem bastante comida né ele é forte eu não vou nem fazer esse acordo com ele não vou nem perder meu tempo fazendo acordo com ele sai fora todo mundo quer esse rato de argila mano ó o Sansei declarou guerra contra o cara que eu quero destruir GG Sansei pelo menos ele tem bom gosto pra fazer inimigos isso é bom derrota corajosa não né pelo amor de deus né minha querida porra derrota corajosa derrota corajosa eu vamos continuar aqui vamos continuar aqui fazendo nosso cerco bonito nesse vídeo aqui eu destruo esses caras ainda galera a gente acaba com eles logo não tem muito o que fazer aqui não tem tarefa rolando aqui tem vai levar sete turnos tem como fazer intriga tem como fazer intriga vou aumentar a minha graça pronto só isso só tem missões não tem por enquanto ninguém me atacou cara eu não sei como eu tô tendo tanta sorte nesse jogo cara deixa eu ver se eu posso aumentar a alíquota aqui ou vai dar merda nos outros lugares acho que vai dar merda cara menos oito menos onze vamos deixar do jeito que tá vai menos dois tá bom assim manter equilibrada sei lá vambora próximo turno a gente toma essa cidade aqui ok estamos aqui esse é o turno que a gente vai atacar só que primeiro é o seguinte eu vou fazer um gabinete de administração aqui pra ganhar mais dinheiro GG eu não sei se o buraco na muralha foi feito buraco na muralha não foi feito mas eu tenho trebuchet eu posso só abrir o buraco na muralha né eu posso eu abrir o buraco na muralha então ou a gente espera mais um turno galera pra ter certeza o que que vocês acham acho que não tem que esperar nada vambora ó tamo aqui caramba olha esse lugar mano minha garganta tá meio zoada velho se foder vamos vir pra cá vamos vir pra cá dá pra fazer um buraco nessa muralha aqui cara não sei se a gente abre um buraco no portão ou na muralha não sei o que que é melhor acho que é melhor abrir um buraco na muralha não no portão né eu devia ter feito um ariete não um buraco ter feito tentado pegar um buraco na muralha tem problema não a gente abre aqui o buraco aqui invade o lugar tira essa merda de modo skirmisher pronto vambora vamos mirar aqui vamos acelerar vai morrer uns carinhas aqui hein vamos lá pum pum vai pedrada vocês estão errando a pedrada não é possível ae meu deus estão errando a pedrada ah meu deus do céu não é o portão não filha da puta é aqui não é pra acertar o portão não ae 10% dá pra destruir galera dá pra destruir a muralha inimiga vambora 10% aqui 10% aqui tá tudo 10% vai errou puta merda cara meu deus do céu cara tá errando tudo olha isso galera ai que retardo cara não é possível vai acerta aqui boa 20% eu volto quando a muralha estiver quebrada tá bom ae abrimos um buraco aqui galera abrimos um buracão aqui eu vou mirar nessa daqui agora homens chegou a nossa hora de invadir o território inimigo vambora vambora nosso exército é muito mais forte que o deles na porrada enquanto isso a gente vai colocando a muralha pra atirar aqui 10% duvido que ela vai matar alguma coisa que ela vai acertar alguma coisa mas é uma boa não é uma má ideia ficar acertando a parede aqui não a munição dela vai até acabar antes se bobear nossa tadinho dos nossos soldados galera olha isso tudo pegando fogo mano tudo flechada na cara fogo mas a gente tem os backups chegando aqui que são muito mais fortes infantaria de sabre eu vou charjar os guardas lanceiros a gente vai ter um choque aqui será que eu consigo charjar com todo mundo vamos lá vamos charjar com todo mundo opa porra caído cavalo velho tá de palhaçada caído fucking horse man vamos lá mira já nesses caras aqui não dá pra duelar com ninguém já usa dano em área aqui esses caras aqui vão tudo morrer já já nossa tá morrendo muito rápido olha isso zagueiro 73 vai morrer tudo rápido já já mano que que é isso ah consegui abrir a muralha aqui galera eu consegui abrir vem cá pra trás todo mundo caramba que sorte vamos tirar os nossos lanceiros daqui e entrar com eles aqui eu vou continuar com o general aqui pra dar moral porque ele é o comandante também se eu sair daqui a gente tá ferrado vamos lá vamos pegar pelas costas aqui os inimigos ih caralho os cavalos olha os cavalos saindo por aqui que idiota cara vai morrer tudo ataca aqui dentro fizemos mais um fugir vamos continuar batendo até o cara fugir aqui são muito fracos cara esses inimigos sai fora vamos atacar o cavalo tá aqui a nossa munição de crossbow é quase infinita vamos atacar esse maluco aqui maluco minha garganta tá horrível galera vamos atacar aqui pronto tá morrendo ali pô cai do cavalo também aí é fogo mano toda hora alguém me derruba do cavalo cara tá de sacanagem não é possível aí o portão é nosso aqui o portão é mais ou menos nosso aqui vamos lá vamos entrar vamos entrar aqui vamos ficar reto aqui é nosso portão ah mano sai crossbow sai cavalaria inimiga enchendo a porra do saco dos nossos crossbows aqui mano entra entra aqui crossbow fica safe aqui dentro vou mandar os trebuchets irem embora vai morrer todo mundo aqui mano se a gente não matar esses crossbows eles vão matar a gente esses cavaleiros eles vão matar os nossos crossbows puta merda ah esses caras aqui não conseguem descer porque o portão é nosso a muralha é nossa também maluco expulsa essa cavalaria daqui cara manda embora bate velho vai idoso mata esses caras aqui ae foi não foi embora ainda não cadê o outro cara chegando aqui pra ajudar você mata esses cavalos aqui mano esse cara não encher na porra do saco pronto mata aqui derruba esse cara ae morreu acabou acabou galera pronto acabou agora é só a gente invadir o território dos caras agora é só invadir aqui dentro vamos lá vamos marcar todo mundo pra ir lá pra dentro mano tem lanceiro aqui cara como é que tem lanceiro aqui fora cara isso não faz sentido velho tem lanceiro aqui fora ainda vamos matar eles que a gente tá bem forte aqui com a passiva ae atropela eles ah eles deram a volta cara sério que eles deram esse voltão inteiro cara não faz sentido a nossa luta aqui atrás vai ser contra esses inimigos aqui os crossbow os dois generais aqui contra os inimigos aqui enquanto isso nossos personagens aqui vão tomar o centro da cidade vamos acelerar isso aqui mano cadê os cavalos já estão morrendo aqui maluco porra de tosse mata ae matou todo mundo vambora ah o centro da cidade vai ser nosso tem duas generosas aqui ninguém mais tem cavalo né todo mundo caldo cavalo ah tem esse o velho tem cavalo o velho tem cavalo ainda agora que eu me lembrei o velho tem cavalo ainda mano machadeiro uns machadeiro vem pra cá pegar esses inimigos aqui na porrada o velho também vai lá velho porrada velho eu quero ver um charge mano quero ver um charge frenético pronto mano GG acabou matou os arqueiros tudo aqui vem aqui pega esse cara aqui a gente tá invadindo aqui é nosso não tem nem chance os inimigos é tudo nosso agora humm vou atacar essa daqui acho acho que os lanceiros é bom atacar essa desgraçada aqui mano os guarda lanceiros vão tudo fugir a gente tomou o centro da cidade é nosso galera conseguimos galera conseguimos vai todo mundo fugir agora é nosso vai velho atropela todo mundo velho acho que não tem mais o que fazer aqui é só derrotar quem sobrou e tomar a cidade GG ae vitória mano caramba foi uma batalha maneira a muralha demorou a quebrar mas conseguimos dominamos é nosso ganhamos bastante dinheiro com esse cerco perdemos graça imperial por que por que perdemos graça imperial que eu não sei que estranho essa mulher lendária ela tem paciência percepção cara mas ela é velha não vou vou libertar vai ocupar é nosso território agora tem outro território dele aqui em cima pra gente tomar vamos gastar o dinheiro dinheiro que a gente ganhou consertando que foi destruído comércio de pesca comércio disso e aquilo blá 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 quem mais o pôr de nível esse aqui e vai sumir o baú de diplomata vai desaparecer no próximo turno Talvez a gente tenha que ter Outro baú com ele, né Vamos pegar Flechas ígneas, mas essa comitiva Acho que não usa flecha de fogo, tenho quase certeza Eles são crossbows, né Então eles não usam flecha de fogo Vai sobrar um dinheiro pra dar upgrade Nas coisas Tipo, Vila Grande Vila Grande Também aqui em Ulin Aqui em Repu Vai sobrar upgrade no negócio de pesqueiro Comunitário Indialzinho Tem comércio Acho que é melhor guardar esse dinheiro, cara Ou a gente dá upgrade na Vila Grande Desse lugar aqui, vamos dar upgrade aqui, vai Pra gente melhorar a ordem pública De Deals and uma vez por todas Uma vez que a gente der upgrade nas coisas A gente sana todos esses problemas aí Problema de ordem pública Isso e aquilo Eu vou conquistar esse território aqui, galera Longwon Que é o território que devia Ter sido conquistado há muito tempo atrás Vambora, não vou nem descansar Não tem descanso aqui não, galera Nossa, olha essa Cara, já tá tudo pronto pra gente Obrigado aí, inimigo Obrigado por ter Me dado isso aqui de presente Vamos avançar Ok Passamos loturnito Cara, a gente tá ganhando mais grana Porque eu consertei tudo isso aqui Olha só, mano Pesqueiro nível alto Caramba, eu tô ganhando muita grana, cara Com essa província aqui Que vai se eu posso colocar Não tem nem como colocar tarefa aqui Vamos vir pra cá Próximo turno esse aqui é nosso? Será que a gente consegue? Consegue Consegue No próximo turno é nosso Tô sem dinheiro, galera Quer dizer, tô sem dinheiro Entre aspas, né? Tô sem dinheiro pra dar upgrade nas coisas Lembrando que a ordem pública aqui tá ruim Porque o lugar Ele tá com a carga tributária maior Vamos reduzir a carga tributária agora Que nossa economia deu aquela estabilizada bonita Deixa eu ver os administradores de província Eu vou colocar em você um baú Ah, já tá equipado aqui Já tá equipado o baú de administrar a província Esses caras tão descontentes, mano Ah, isso é normal Vamos lá Vamos invadir o próximo turno Ok, Lady Zuron confederou com o maluco E o Anshu declara a interação Intenção dele como imperador Eu ganhei um negócio auxiliar aqui Que é um livro Deixa eu ver aqui O meu baú de diplomata desapareceu, né? Ah, vamos colocar isso aqui Esse cara aqui tá equipado com o quê? Um porquinho Uma hora tem que trocar, né? Essas coisas aqui E esse maluco aqui? Não tem lança boa Ó, tem um machado aqui que dá determinação Muito bom pra ele Determinação aumenta a vida O general vai tankar em batalha agora Beleza? Vamos tomar isso aqui Deixa eu ver um negócio aqui É intriga imperial Ó, o Don Ming tem mais do que todo mundo, cara Filho da mãe Tá, caguei Caguei pra ele É nosso Vitória incontestável GG, mano É nosso Acabou Acabou, meus amigos Vamos lutar de noite Pronto Pra dar aquele efeito moral Acabou Perderam graça imperial Sinto muito Essa estatueta Ele é rival Do Sansei Eu vou matar ele Eu vou matar ele E eu vou pegar esse item dele pra mim Adeus, maluco A facção A facção não foi destruída Ah, foi destruída Beleza Foram destruídos É isso, galera Conseguimos Aseguramos o nosso poder Na costa do sul da China E não tem mais ninguém Que possa nos parar nessa merda aqui Deixa eu ver se tem alguém aqui Que tá em exército Aê Você, estrategista Eu não sei se eu dou pra você isso aqui Pronto Mais moral pro seu exército Essa Hum, esse personagem não é herdeiro Herdeiro esse aqui Meu filho Ah, ele já tem um aqui Que dá ordem pública Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido Eu queria muito fazer um trade agreement com alguém Opa 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 O Sanse Sanse Sanse, meu cara Vamos negociar Vamos Let's negotiate Um accordation Hum Deixa eu ver se eu posso ceder pra ele coisas aqui Hum Ex-oficial de justiça Hum O rato O machado Pronto Trade agreement GG, maluco Aí Pronto Temos um aliado econômico poderoso agora Que é o Sanse Agora resta Sai, carai Toda hora aperta errado Agora resta a gente sobreviver Ao que restou, né Sobreviver aos elementos aqui Que tem aqui em volta da gente Dar upgrade nos portos E nos negócios aqui de economia E até o próximo vídeo, galera Fui! Tchau 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 Tchau